Pai Tadeu, aqui na página do Jornal Grande Axé, gente, 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 acompanhando o Pai Tadeu. Pai Tadeu, boa noite ao pessoal do Grande Axé, mais um ano aqui em Tramandaí, trazendo essa mãe, com esse povo de fé e que essa mãe traga de experimentos, Axé, saúde e que 2024 seja de equilíbrio, de clareza e de bons caminhos para todos nós. Acompanhe aí a chegada triunfal dessa mãe na sua casa, seu Axé e com a sua estrela aqui. Pra Mandaí, pra Mandaí lotado eles esperando. Pra Mandaí lotado e sábado a gente tá aqui. E chuva de São Pedro, beijo, beijo minha linda, beijo até perto do mundo. Axé, homi, eu tô! O Pai Tadeu, aqui na página do Jornal Grande Axé. Gente, 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 acompanhando o Pai Tadeu. Tio, boa noite ao pessoal do Grande Axé, mais um ano aqui em Tramandaí, trazendo essa mãe, com esse povo de fé e que essa mãe traga de experimentos, Axé, saúde e que 2024 seja de equilíbrio, de clareza e de bons caminhos para todos nós. Acompanhe aí a chegada triunfal dessa mãe na sua casa, seu Axé e com a sua estrela aqui. Pra Mandaí, pra Mandaí lotado eles esperando. Pra Mandaí lotado e sábado a gente tá aqui. E chuva de São Pedro, beijo, 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 minha linda, beijo até perto do mundo. Axé, homi, eu tô! Ami, eu tô! Amém. 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 Cadeu de Oxalá da cidade de Soledade chegando para Bangair. Amém. 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 Mãe Amanjá! É de muitos corações da Mãe Amanjá, pedindo saúde, pedindo axé, pedindo clareza, pedindo equilíbrio, pedindo discernimento para todos nós esse ano de 2024. Axé para todo mundo! Axé! Mãe Amanjá! Mãe Amanjá! Mãe Amanjá! Curta, comente e compartilha a live! Axé para todo mundo! Muitos cartilhamentos aí, pedindo axé para a Mãe Amanjá, de saúde, de clareza, que a estrela guia possa nos guiar, para ter muita força e muita proteção para todos nós. Salve, Mãe Amanjá! A Mãe Amanjá! Mãe Amanjá! Mãe Amanjá! Mãe Amanjá! Emanjá de paz, Emanjá de povo, Emanjá de movimento, Emanjá de paredes, Emanjá de chum, Emanjá de pedaço do meu trabalho. Emanjá de fome, Emanjá de paredes, Emanjá de pedaço do meu trabalho. Emanjá meu povo, Sabe, Emanjá! Apoio Tempo Apoio Apoio O que é isso? Salve Emanjá! O dia todo, minha mãe! Axé para todo mundo de clareza, de prosperidade, de fartura e que essa rica mãe possa estar derramando esse axé aqui para todos nós e que vocês possam compartilhar o corpo desse axé O povo junto, saudando Emanjá! Salve Emanjá! A Itadeu nesse momento arrastando gente na cidade de Tramandaí E de uma salva de palmas para essa rica mãe Salve Emanjá! Seja uma noite de magia, de axé e que essa estrela possa estar se conectando com a força dessa lua com a força das águas e a noite hoje é toca para Emanjá com muitas salutações e pedido de clareza de saúde para todos nós Salve Emanjá! 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 Que a gente possa iluminar os céus de Camadai Com muitas luzes e bênçãos, Aimanjá Que a gente possa estar compartilhando essa luz, essa força e essa energia positiva Muitas palavras da mãe Aimanjá A família Inéguas da Imanjá agradece a todo mundo que está aqui A família Marista, uma das maiores famílias da religião de África, da Patrícia Africana, da América Latina, aqui junto com o meu padruchá Pedro Oxudocô, trazendo Axé. Axé pra todo mundo. Simplesmente, Axé. Salve, Emanjá! Salve, Emanjá! Salve, Emanjá! Salve, Emanjá! Salve, Emanjá! Feliz, feliz pela mãe, tudo por Emanjá. Tudo por Emanjá, e olha, quem nunca fez uma promessa para Emanjá? Me diga, me diga, quem não agradeceu, sempre tem uma pessoa. Mais bonito, mais bonito, importa a religião. Aqui a gente vê evangélico, vem crente, vem budista, vem todo tipo de pessoa. Porque Emanjá é muito bonito. Axé. Axé. A gente pede auxílio para organizar corrente para o lado de fora da tenta, enquanto a gente vai oferecer aqui nesse mar de cantica branca os nossos axés. A gente pede às pessoas para aguardarem do lado de fora, para levarem também uma cheia de fruta, merengues, bocadas, que também serão distribuídas a todas as visitas. A gente pede às pessoas, em dias pede às pessoas, e as pessoas, a gente vai ter o lado de fora da tenta, mas a gente vai ter o lado de fora da tenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Salve, Emanjá! Salve, Emanjá! Salve, Guberamai! Salve, Emanjá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música